Último confronto da noite também Então já finalizando, encerrando o dia de hoje Daqui não passa Azir ao primeiro bando use Então, Azir sendo retirado, MF Parece que voltaremos aos banimentos que eles já fizeram até agora De novo só mudando essa A ordem que eles estão retirando E aí veremos o que é que eles vão trazer Para esse embate final Vamos ver, se continua no mesmo ritmo O que você faria, Melão? Eu banaria a Zoe Você foi partida 2 Se eu fosse o Uzi, lógico Se eu fosse o Prey, eu não sou doido Deu certo o primeiro jogo O segundo jogo foi Erro dele Então, se eu fosse o Uzi, eu banaria a Zoe E se eu fosse o Prey, eu banaria a Cinder O Prey tem o último ban aqui Vamos entrar em momentos táticos Do 1x1 Que agora, se você não banizou O Prey tem a vantagem, que ele tem o último ban Então, se você não banizou Ele bane a Cinder e pega a Zoe Então, ele tem uma arma em cima de você O Uzi tá pensando Será que eu bano? Será que eu vou ter minha arma se eu usar contra isso? Ele não sabe o que o Prey vai tirar E agora tá tudo nas mãos do Prey Vamos ver se ele vai tirar ali A Cinder realmente Para evitar que o Uzi consiga converter esse dano E sim, tá aí a Cinder retirada Voltamos então os banimentos a partir de número 1 E o Zoe É, o Uzi 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 Pode ter outro plano Vamos esperar para ver o outro plano dele Se esse plano for fazer Lembrette Mortal contra Gragas Pode ser o Eriana Pode ser o Eriana Eu acho um bom plano Pode ser o Eriana Pode ser o Eriana Tá pensando, pensando muito Gastando ali o tempo que ele pode Para fazer sua seleção Porque o Eriana não teria alcance O que será que ele escolheu? O que será que ele escolheu? Não é possível Não é possível Bom, foi por pouco Foi por pouco Mas agora olha o que mudou Incendiar Justo Porque o Exaustão não fez nada Exaustão não fez nada Não é isso que mudaria o resultado do primeiro jogo Mas é o que pode mudar nesse De ele jogar de uma forma diferente Se pôr um pouco mais E ir para cima Conseguir o abate Então acho que ele está confiante Que dessa vez ele consegue finalizar Vamos ver então se ele vai conseguir Lembrando mais uma vez Quem vencer aqui Passa direto para a grande final Confronto que encerra o dia de hoje O dia que foi de semifinais Grandes confrontos Riviravoltas incríveis Um RLCK ganhando com os minions Da LPL Garantindo uma partida Do jogo 3 Mas assim não deu muito certo E acabou sendo eliminada Logo na sequência E agora de novo Uma partida de LCK Contra LPL Só que no 1 contra 1 Aqui no Uzi Contra Prank É, vai estar sendo Uma virada da LPL Até agora né Então Fazendo um pouco Do caminho contrário Da última série Aliás que jogo né Que foi aquele lá Dos minions Inacreditável Inacreditável No limite Mas LXG Se volta para a base Eu estou teotando até agora Aquele final de jogo Mas tudo bem Foi legal de ver Foi legal Foi muito divertido E agora vai ser legal de ver Isso daqui também Será que o Uzi consegue Reescrever a sua história Acho que esse é o grande Ponto para esse momento Olha Em busca do Bicampeonato né Vamos ver se rola Eu Eu Realmente não entendi Para que não banir Essa Zoe Porque ele não achou forte Ele achou que ele pode vencer Ele achou que ele pode vencer E ele venceu uma vez Vamos ver se ele Ele escolheu o matchup Do jogo que ele perdeu Mudou Colocou incendiado Realmente Ele imaginou Que era Zoe Lembrando que ele não sabe Ele mudou para curar Ah mudou para curar Curar Ok Lembrando que ele não sabe Qual que é a sua adversária Ele não sabe Mas por favor É óbvio né Duas a seguida Ficou aberto Vai pegar Sim Vamos ver então Como é que ele vai encarar Esse jogo Ele que no finalzinho Trocou incendiar para curar Mais uma maneira De se manter de pé Perante todo esse dano constante Da Zoe né Eu ia tentar ir para o farm Dessa forma Credito eu Você vem para sobreviver Você quer trocar Você quer fazer Ir para o All In Você não vem com Curar e barreira Você traz algo Para trocar constantemente Curar e barreira funciona Vamos ver então Comecei a decisão Do Us Ele vai procurar Esse farm Garantir o 100 Antes ali do Prey O Prey já começa Utilizando todo o kit Não gasta tanta mana Assim também Já converteu Bastante de dano Para o final do Prey Jogou para frente Típico de quem não está Estou acostumado Com o campeão É que também não ia Dar tempo de voltar E habilidade Voltar Fica chutando aí Vai dando Foi o que eu fiz Todas as vezes Que eu joguei Agora na primeira vez Jogava para frente Faz desgraça Todas as suas Primeiras vezes? Todas As vezes que eu usei O Q Na primeira vez Joguei com ela Eu tentei Ser mais conciso E foi uma porcaria Ok Entendi O Us perde metade Da vida agora O Prey utilizou Muito bem a moita Ele entra para desviar Dos disparos Está conseguindo sair Pelo menos das flechas Perfurantes É um pouquinho mais complicado Sair da ativa de flechas Ambos agora Ambos agora Também recebem bastante dano Como eu estava falando A vida da Zoe A defesa que ela tem É muito baixa Então ela se torna Um alvo em potencial Aí está conseguindo Encaixar um pouco Um pouquinho melhor Está construindo aí Uma onda de Minos Tudo bem que Na verdade é um Q Da Zoe para limpar Todos esses Está aí Mas o dano Está encaixando E dessa vez Ele está trabalhando melhor Em volta das suas poções Já tem a vantagem de vida Já tem a vantagem de regen Tudo bem que Pegou a cura Pegou o buff do mapa Mas ainda assim Não está se expondo Muito o Us E esse tem que É o que tem que ficar Na cabeça dele Ele não pode se expor Além dos seus vídeos Está crescendo bem Acertou muito bem O combo agora Dos dois ataques E ainda vem farmando melhor Vai jogar a Zoe Para debaixo daquela torre Então ele tem Os dois esquisitos Da mão agora Ele vai trabalhando Com a melhor oportunidade Se a Zoe do Prey Continuar vacilando Ele vai converter o dano Se ela continuar ficando Para trás Ele vai formar E vai para o centro Quando o RNG Que é coisas randômicas Aleatórias Pode te ajudar bastante Como ajudou o Prey No primeiro jogo Está atrapalhando ele Bastante agora Porque não veio Nenhum Minion Com o balãozinho Até agora Só se ele não pegou O W do último jogo Ele pegou Pegou Ele pegou Ele pegou Ele pegou o level 3 Então já a segunda Já vieram duas ondas De Minion E não nada Está agora Ele errou A bola do Soninho Vai cair Está lá First Blood Do Us E ele garante A sua vaga Para a grande final Mantendo ainda Vivo o sonho Do bicampeonato Amigos Recriou muito bem O seu matchup Mostrando um pouco Do que ele realmente Poderia fazer por aí Do que ele poderia mudar Para conseguir a vitória E só uma nota Deu para perceber um pouco Pelo que ele estava usando Que não estava ficando Azul a sua mana E vamos levar em consideração Que ele não levou Um chapéu mítico Porque não faz muito sentido Com o x1 Então com o orb anulador Ele teria uma defesa a mais Uma mini hex drinker Para se proteger contra a zona Então ele realmente Deu uma adaptada Para conseguir sobreviver Esse matchup E deu No primeiro jogo E deu azar Daquela exaustão extra Dessa vez o Prey Deu azar De não ver absolutamente nada E de novo O Prey se precipitou Foi para cima Errou a bolha É Tentou ir para cima De uma maneira um pouco Explicente Explicente Exatamente E acabou Acabou perdendo Mostrando para o mundo Que dá sim Para ganhar das oi E